Bom, gente, para quem tem conta de água atrasada, a Caesb lançou um programa de negociação de dívidas. Vou chamar a Cris Otaviano aqui na tela para nos informar a respeito disso. Vale para todo mundo para a gente tratar dessa questão da Caesb, já que tem muita gente com dívida, Cris. Bom dia para você. Oi, Porta. Bom dia para você também. Para quem está com a gente aqui no DF no ar, essa campanha agora é para pessoas jurídicas, viu, Porta? As empresas aqui no DF que acumularam aí as suas contas de água em tempos de baixa arrecadação de receita por conta dos lockdowns, o fechamento do comércio, enfim, de todo esse cenário que a gente tem enfrentado de pandemia. E a história é a seguinte, se você pagar à vista, você pode ter até 99% de desconto nos juros de mora e também nas multas. E aí você também tem a possibilidade de fazer um parcelamento em até 47 vezes. E aí, de acordo com o número de parcelas que você pagar, vai te dando aí um desconto nesses juros que vai sendo escalonado de 10% em 10% de acordo com o número de parcelas. Para você pagar à vista, você tem aí toda essa retirada. As parcelas, se você vir a parcelar, tem um jurinho de 0,52% ao mês. Agora, fique atento às datas, porque para você pagar à vista, a negociação começou ontem, já no dia 13 de outubro, e vai até o dia 29 de novembro. Aquelas pessoas que têm interesse em parcelar precisam procurar a Caesb a partir do dia 1º de novembro, e aí essa negociação de parcelas vai até o dia 30 de novembro. A negociação, para quem não tem uma questão judicial, em que a Caesb, a autora, pode ser feita pelo próprio site da Caesb, tem ali o ambiente do usuário da Caesb, e lá dentro mesmo, você sozinho consegue escolher o seu parcelamento, consegue escolher qual é o melhor plano para você. As pessoas que têm algum tipo de ação junto à Caesb, essas precisam procurar o núcleo jurídico da Caesb, o atendimento lá, para saber como é que vai ser feita essa negociação. Mas é importante dizer que as pessoas que têm passivo na justiça também entram nessa negociação, e isso é uma excelente oportunidade para as empresas que precisam se ajustar, viu, Porta? Quando a gente fala de empresa, entra microempreendedor individual, também então entra um monte de pessoas físicas que acabam monetizando através do CNPJ, então é para muita gente esse serviço. Obrigado, Cris.